Ei, Jacob, beleza? O que você tá fazendo nesse feriadão de carnaval, hein? É, eu tô lá pulando carnaval. Tá vendo, não? Que eu tô aqui no morinho. Você tá em casa, vou fazer o quê? Nem como bagunçar. Você tá aqui? Peraí. Enquanto não fica me apertando, esvagando. Eu não sou mais criança. Olha o tamanho meu. Eu não sou mais criança. Sou grande, lindo e gostoso. Então você queria estar pulando carnaval, é isso? Eu não vou perder meu tempo pulando carnaval. Pra mim isso é falta de não ter o que fazer. Melhor ficar em casa, assistindo uma série, correndo atrás da minha bolinha, que eu já somei com ela, perturbar o símbolo e sendo perturbado por você. Inútil. Então fica te apertando. E você não gosta? Quem mandou você ser fofinho? Parece um bichinho de pelúcia. De tão gordinho que tá. Lógico. Você fica me apertando, você acha que eu gosto? Na hora que eu vou botar o push pra fora, você vai ver. Vai que eu cagar em você ou mijar. Seria bom. Né? Vai apertar o símbolo. Vai apertar mamãe. Me deixa aqui quieto. Tá achando o quê? Você também não tá escapando, lindo. Você também tá fofa também. Inútil gordo. Gordo é você e sua mãe. Vocês são gordos. Você já se olhou no espelho? Hein? Vai lá ver. Com acesso de banho. Se fosse eu fazer academia, viu? Vai lá. Aproveita. Aproveita. E vai perder uns quilos. Agora não quero mais gravar não. Chega. Já cansei. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho. Para quando nós fizermos mais um vídeo, vocês receberem a notificação. E compartilhem para todos, viu? Até mais.